Doutora Belíssima. Apoio Faculdades Maria Imaculada e Star Jeans. Olá! O nosso assunto de hoje será sobre limpeza de pele. Todos nós sabemos que o nosso rosto é o nosso crachá e devemos cuidar dele. Quando foi a última vez que você fez uma limpeza de pele? Faz muito tempo ou nunca fez? A limpeza de pele tem vários benefícios. Dentro dela seria o que? Realmente a limpeza, você fazer uma esfoliação, renovar essas células que estão mortas, fazendo com que a sua pele fique com uma aparência melhor. Tem como a gente tirar todos os comedões abertos e fechados, que nada mais é do que aquele cravinho que a gente vê? E você sabe o porquê que o cravinho é preto? Pois é, ele é preto porque o sebo em contato com o oxigênio, ele oxida, fazendo com que fique escurinho e aparente nossa pele. E vamos dizer, não é nada agradável a gente olhar para as pessoas e ver esses cravinhos pretinhos no rosto dela. A limpeza é um procedimento indolor e ele demora entre uma hora a uma hora e meia. E são várias etapas. Então a gente começa primeiro com a higienização da pele, depois com a esfoliação, depois a gente coloca um equipamento que é um vapor com um produto para que esses poros se dilatam e os comedões, os cebinhos que estão dentro do poro, consigam sair mais fácil. Após a gente faz uma asepsia, no caso na nossa clínica a gente tem um laser, um LED azul, onde ele tem um efeito bactericida, fungicida, cicatrizante e hidratante. Então ele vai recuperar essa pele. E após esse processo, a gente vai fazer um procedimento onde cada pele precisa. Então vamos supor que sua pele está muito desidratada, a gente vai usar produto, máscara, aparelhos que fazem com que essa recupere essa água que está ruim. Vamos supor que sua pele está muito oleosa, então a gente vai recuperar ela com produtos, né? A base de peles oleosas. E assim vai ser avaliado durante a limpeza de pele. E é importante, toda vez que a gente for fazer, analisar. Existe um equipamento onde a gente consegue medir água e óleo. Lembrando que uma pele oleosa pode ser uma pele desidratada. Os produtos Home Care são muito importantes no dia a dia. Por quê? Para você saber usar o sabonete facial diário, para você saber usar um hidratante específico para a sua pele, o protetor solar que vai proteger a sua pele específico para a pele oleosa, mista ou seca. É muito importante conhecer esses produtos para que você não faça escolhas erradas. E aí é que eu escuto. A minha pele é muito oleosa. Não posso hidratar, senão ela piora. Porém, uma pele oleosa é uma pele desidratada também. Só que em vez de você utilizar um creme à base de óleo, você tem que usar um serum à base de água. Recuperando essa água, a sua pele vai ficar menos oleosa. A limpeza de pele serve para avaliar ao todo. A gente faz o procedimento, explica como funciona a sua pele, como ela é e quais são os produtos específicos para você. Ela é indicada a cada três vezes, mas é muito difícil quem faz a limpeza de pele certinho. Eu digo que fizer duas vezes ao ano, a sua pele agradeça. Lembre-se, o rosto é o seu cartão de visita. Cuide bem deles! Você assistiu! Doutora Beníssima! Apoio Faculdades Marimaculada e Estardins. Mas vamos lá! Funda.